10 segundinho, ó o abacaxi, Fábio, perdeu, Fábio é burro, 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 é burro, que cababurro da porta, eu já vi cababurro, mas o Fábio, aquele, lembra daquele, lembra do carro que eu vou comprar que tem aquela buzina, burro, burro, vou passar buzinando lá, burro, 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 burro. Vai, os caras estão me segurando, esses catarrentes, filha da puta, calma rapaz, respeite as crianças, filha da puta, é o futuro da nossa nação, eu tenho um monte de milhão de crianças aqui dentro do meu ovo escrotal, dentro do seu cu, que gozaram ontem, menino, que gameplay foi essa que eu fiz agora, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, vai tomar na beira do teu cu, viado. Caralho, o cara bateu um debuff na beira do cu. Vitor, filho de rapariga! Tem uns caras estão brigando aqui. Pula logo, me desgraça, gente. Fulei, caralho, qual foi? O que a gente está tentando, velho. Meu Deus, esse meu time é muito burro, velho, como é que um imbecil desse vai de frente pra bola pra jogar pro adversário, vai tomar no cu? Que acéfalo do caralho! Meu Deus, ele não botar essa criança, não tem nem a segunda série não, porra, vai tomar no cu. Você viu o que aconteceu agora? Essas porra tem que apanhar mesmo, obrigado pro senhor do Dente Chalito. Agora me zanguei, vai se fuder, que bicho burro do caralho. Já começou a jogar tinta do jeito que a gente sabe. Porque o nosso time só funciona na base do ódio. Cara, mas sabe qual é o problema, cara? Esse é o tipo de criança que leva uma pedrada nos peitos e olha pra trás pra ver quem foi que jogou a pedra. Quem jogou a pedra em mim? Olha pra trás. O chifutou lá, velho. Passou aí, Lucas, por favor. Obrigado, caralho. Vai se fuder, como no Michel, filho de uma puta. Vem pra cá, lobisomem do caralho. Ei, rapaz, que é isso? Obrigado, gordo. Graças a Deus. Meu Deus, velho. O debuff passou ainda. Debof do BS. Caralho, você não... Milena, você não entendeu, né, Milena? Pelo amor de Deus, você não entendeu. Leva uma pedrada no peito e olha pra trás pra ver quem foi que jogou a pedra. Você não entendeu a reflexão? A analogia? Milena, Jesus amado, Milena. Milena, qual é o seu grau de instrução, meu amor? Fala aí, meu querido René. René, os homens se irritam jogando videogame. Oi, meu amigo. Eu só tinha chegado o Themistão ontem. Meu Jesus sereno do inferno, caralho. Como é que eu consigo funcionar? Se esse filho da puta não funciona. É foda, depender de criança é uma desgraça, velho. Meu Deus do céu. Eu me lembro quando um dia que falaram, não tranque a porta. Aí eu fui imitar de bater punheta e dormir. Esqueci a porta trancada, meu irmão. Deixei todo mundo lá de fora. Tiveram que ir lá na casa da secretária pegar a chave. Vamos de pra caralho. Vou ganhar não, vou ganhar não. A galera que bateu por ele e dormiu. A mandira acordou ele com a mão na pomba. Ih? Nem foderam. Eu tô caída não. Sai, Fábio. Pelo amor de Deus. Isso. Consegui, vou conseguir. Eu vou ganhar. Sai, Fábio. Corno, filho da puta. Consegui, consegui. Me solta. É, viado. Sai daqui que eu vou te pegar, rapariga. Você quer ficar madrugada? Sai. Como é que eu tenho voto? Tá sendo saciado. Meu Deus, meu Deus. Tô bem. Tô fudido. Caralho. Toda a gameplay. Não. Desgraça. Fui tentar foder os outros e me fudir, meu irmão. Cara, é por isso que eu jogo o básico. Eu jogo o básico. Eu tento fazer o meu. Aí quando eu vou tentar atrapalhar um cara, eu me atrapalho. Eu esqueci ali. Eu fiz uma gameplay massa. Mas não deu certo. Vai que nunca. Eu acho que não vai trabalhar. Ô, zero, Fábio. Eu falo o que eu quiser. Vai tomar no seu cu. Mano, é foda. O quê? O cara querendo ditar o que eu falo. Vai se fuder, filho da puta. Tomar no seu cu. Cria uma criança e manda ela falar o que você quiser. Viado. É, agora deu a poga. Foi o que eu vi mesmo. Não é foda. É cada corno que aparece conversando bosta. É que nem quando você falou do pet shop lá, né? É, do pet shop foi fora. Essa eu tô por fora. O que eu falei nisso? Ele queria comprar calcinha do pet shop. Oxi. Meu Deus do céu. O pet shop? O cara falou que tinha comido uma calcinha fermentada, porra. Aí eu perguntei que essa era a calcinha de pet shop. Eu me confundi. Eu falei que era do destino raiz, né? Eu me confundi, caralho. Não posso me confundir, não? Eu não como bicho, não. Eu não sou do interior. Meu amigo, se você confunde pet shop com sex shop... Sai daqui, ô filha da puta. Humpty Dumpty do caralho. É isso aí, lobisomem. Sofra. O seu destino é sofrer no inferno. Com o satanite botando o gafo no seu cu. Eu tenho raiva de lobisomem no seu cu. Eu tenho raiva quando eu vejo... Cara, o cara que atrapalha o time é o Kritzigo. O cara... A gente tem... Tem eu, você e o Ibura pra jogar. E o Kritzigo pra atrapalhar. Ou seja, é um corno a mais pra fazer raiva. O Otaku. Por isso que a galera não gosta de Otaku. Por isso que a galera quer bater em Otaku na rua. É por conta disso. Desse tipo de situação. Tipo, ele tem um time. E ele não ajuda o time. Ele quer... Ah, eu sou Otaku. Eu sou diferente. Eu sento na cadeira fazendo aquela postura do Elio. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eu vou ficar com problema na coluna. Porque eu sou a paga. É isso. Vai tomar no cu. Eu sou batizado. Já, sim. Já foi pra missa. Já pensou, Fábio? Você na missa. E tá lá o Padre Tito. Umanhã já. O Padre Tito lá na missa. Você lá na missa de joelho e o Padre Tito orando, véi. Sem parar a manhã todinha. Ah, meu Deus do céu. Vai namorar, véi. Pra que pariu, véi. Desculpa, véi. Foi mal. Eu pensei... Eu pensei pra fazer essa piada. Já vê que você pensou, né? Puta que pariu. Deixa eu passar uma 10 aqui. Agora. Isso. Dividida. Vai, Lobo. Vai, Lobisome. Ou gol. Isso. Isso é um time unido. Porra, eu e Lobisome. Nunca critiquei, meu bro. Gol. É isso aí, ó. Cara, realmente, o time amarelo, ele é fadado a perder, né, véi? Vai. Isola. Vai, Lobisome. Fala alguma coisa, bicho inútil. Escutaram logo. Escutaram logo. Vai. Vai. Vai, Lobisome. Vai, inútil. Como é que ele tá ganhando? Boa, boa. Vai, 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 Critsugu. Boa. Toca pra mim. Me toca pra tu. Vai. Meu Deus, Critsugu. Tira daí, galinha. Eu não tô entendendo. Eu buguei. Nossa, Ingo, Zolei. Mandei, Zolei. Finaliza, finaliza. Eu tô tentando, pô. Mas tem um bicho ali. Que sabacaxé é o juiz? É que ele não tem gol nenhum. É que ele não tem gol nenhum. É o mesmo. O bacaxi é rosa, irmão. O bacaxi bugou. Ele não ficou com cor, não, do time. OU GOL! É MEU! PORRA! Calma, eu vejo já quem foi. Porque tão querendo pegar meu apetrecho. Tu quer pegar o quê? Eita, porra, tem uma galinha. É, o Ibura. Peraí, quem não tem... Quem tá sem rabo vai morrer? Vai. Oi, Ibura. Só do teu time chupa a rola. Rapaz, pode me chamar de Ronaldinho, viu? Só que... É, e o verde. Pega esse verde pau no cu. Pega o maconha. Pega o maconha. Dibra ele. Não, maconha. Vai tomar no seu cu. Como é que ele não pegou? Olha o azul pau no cu. O que? Tem o Zé Carioca dos postos BS. Você lembra do... Essa mulher fala demais, né? Pelo amor de Deus. Fala mais do que o homem da cobra. Você lembra dessa expressão, velho? Essa é velha. É, poda. Meu Deus, velho. Venham pra cá, como é de burro. Cadê você? Você é o ninja? Pera, pede para que se agangou a solzinha. Figa fé. Maravilha. A reclama de que é aí, hein? Ladrão, ladrãozinho, seu ladrão. Boa noite, sol. Eu deposito o velho a minha vitória nozota. Espero meu gift card. Espero que você não me engane se não roum. Trata a roda preta. Tchau, velho.